Flute, o Fantasminha, a peça que consagrou o teatro infantil de Maria Clara Machado, foi encenada pela primeira vez em setembro de 1955. Esta incrível aventura de um Fantasminha muito divertido no mundo dos livros ainda emociona muitas crianças e adultos. Flute tem muito medo de Mariquel, uma menina de carne e osso que se torna sua grande amiga. Desejamos que todos vocês curtam esta grande aventura. Com vocês, Flute com Fantasminha. Vou mandar para botar um beijo. Flute com Fantasminha. 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 Do velho capitão vou dançar Os três marinheiros entram cantando e procurando o maio belo E três de caralho do Martí E três de caralho do Martí E três de caralho do Martí Pobre Maribel Precisamos salvar a neta do capitão Bonanza Vamos? Por aqui E três de caralho do Martí E três de caralho do Martí Mãe, gente existe? Claro Tem todo medo de gente Bobagem Gente aqui tem medo de fantasma Mãe, as histórias que seu tio já um dia não tá contando pra você, né meu filho? Vai ficar com medo Vai ficar com medo Vai ficar com medo Vai ficar com o tio, menino? Sabia que você tinha medo de gente? Para, para comigo, para Vai ficar com medo Vai ficar com medo Vai ficar com medo Ah, eu ia trabalhar lá bem a pau Tá onde, menino? Aham É muito orgulhante, azul de baixo, tem medo Ai Mamãe Mamãe Quem é? Tem gente ali? Tem gente de verdade? Onde? Tem gente de verdade? Meu Deus Tem gente de verdade? Meu Deus Por que você não coloca a prima preta? Gente, gente Belo? Belo? Belo, 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 Belo Belo, Belo Belo,��로 C bouga Ana Amém E disponibilis Tudo, depende Você está ab cohortinho Você está abram Rápido Aí E bre vendas Não tem puto Se você te bater Não tem Não tem Então se fixed Você seria um líder Você seria um líder Você seria um líder É que fazer? São os presípios da maior imobí shuta. O quefeita Deixa roxo Deixa viejo Gente, tem gente chegando de gerúndio. Eu uso a minha coisa. Ai, meu Deus do céu, deixa eu ver uma coisa de gerúndio. Para de ficar dentro de um fogo. Ai, que fome, meu Deus do céu. Quer fazer um pachal de vento? Prova de sua mãe, o homem vai escutar uma música ou não. A minha mãe, Bel, 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 Bel. Vem com os olhos, cor do céu, 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 céu. E os cabelos cor do céu, meu, 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 meu. Pela porta do sótão, entra um marinheiro meio velho e forte. Empurrando uma menina frágil amarrada pelas mãos e com um lenço passado na boca. O velho marinheiro amarra a menina à cadeira e tira um mapa da sacola. Deve ser aqui, só pode ser aqui. O sótão dessa garçinha é velho e monta. Aonde o capitão do Morran Santo Íris deixou o seu tesouro que procura dez anos. E agora, graças a capa toda do seu adentro da Maribel, eu terei o tesouro. E aí, Maribel, nós não conseguimos o tesouro, conseguiremos o navio. E poderemos ir para o mar, e navegar, e navegar, e navegar, e navegar, e navegar, e navegar. Agora, sempre, você tem um vaso, você nunca mais vai ver a terra, a mente. Viu como eu sou bonzinho? Você achou que eu ia te matar, não? Mas não, não. Eu não ia achar. Você sempre. E agora eu só preciso, não? Não tentaram de ver, não é, João? Mas esse sapão escuro? Ah, esse sol venecioso, dessa coisa? Não, só há quantos anos, peraí. Você tem uma terra, Maribel? Vocês tem uma terra? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, se for por aqui na minha cidade, não saiba uma terra, você fica aqui onde eu estiver. Eu tenho, sei. Eu tenho, fica em casa. Então, faça. Tchau, amor. Pobre Maribel, começa a chorar, tentando tirar sua mortaça louca. João, Julião, que nasceram meus amigos? Socorro! Onde vocês estão? Oh! Cadê o Petit? Não tem nada que aparecer aí, meu Petit? Aqui que vai desmaio. Agora, eu vou ter que procurar um remédio para desmaio de gente. Já volto. Pronto, Petit, ou observa atentamente aquela menina desmaída no chão. Mamãe! Oi! Gente, engraçada! Mamãe! Não dá, meu menino! Não dá, meu filho! Será que a gente não podia pegar ela, jogar ela para fora da noite, botar o baú com o tio Gerôndio dolo na frente da porta, sem aquele barulho nem voltava mais? Que isso, Petit? Quem disse a minha vergonha assim? O tio Gerôndio? Não dá, não. Não é medo, mamãe! Você quer mesmo botar essa menina pela janela lá fora do escuro, meu filho? Acho que não, né? Não dá, não... Hum, hum. anybody Obrigado.